Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É tão óbvio que a pessoa tá mentindo. Então vai lá. Vamos terminar esse treino? Gastar uma energia, tá? Vamos botar essa raiva pra fora. Cadê a dona Esther? Sua mãe? Ela desceu. Ela foi mostrar um apartamento aqui pro cliente. Olha que você ainda vai me agradecer. Sabe por que é difícil achar outro Léo? Então casa você com ele. O senhor pode assinar aqui, por favor? Opa. Dona Manoela? Eu. A senhora pode assinar aqui, por favor? Paro. Manu? E aí? Colega. Oi Manu. Manuela. Meu nome é Manuela.